Vamos com as escalações então, começando aqui na tela a equipe do André Donegá. O time que ficou na quinta posição na temporada passada tem o Rodrigo como o levantador. Nós temos aqui o Renan Bonora Ponteiro, o Iáquel Iálisson, central, muito bom esse central de olho nele. Lucas Fonseca também o central, o oposto Lucas Borges que vem do Montes Claros e o Vitor Baezo que vem do vôleibol da Tunísia. É o Ponteiro aqui com a número 13. Olha quem está de volta essa equipe, Thiago Brendler, que começou lá no Blumenau há muito tempo. Ele tem 35 anos e está no time do André Donegá, que a direita tem essas opções aí, William. Aqui então para a equipe do técnico Marcos Rogério, que era o técnico do Juiz de Fora na temporada passada, time campeão da Superliga B. Está aí o Evandro, Evandro de 1,97m, 40 anos é o número 17. O Lucas Tchotchot, muito jovem, 22 anos é o oposto. O Vini central vem com a 11. O Éder Levy é central com a número 3. O Ricardo com a número 9, Ricardo Marcarini, né? O Marcarini é o sobrenome dele. E apareceu, perdão, Rafael, número 9, Rafael Marcarini, perdão, o Ricardo é o 14, que também é ponteiro, os dois últimos ponteiros. E o Líbero é o Matheus, que estava no Anápolis vôlei, estava nesse projeto. Vai começar o jogo, está aí, portanto, o Rafael. Bom jogo para a Pan, eleva Blumenau, bom jogo para o Goiás. Está aí o Rafael Marcarini, já falamos da estatura dele, 24 anos de idade. É o ponteiro do técnico Marcos Henrique. Bola para o alto, começa o jogo, já num saco forçado. Recepção, a bola vem aqui na mão do Rodrigo, pegaram o Vitor Baeço. O ponto acaba sendo da Pan e leva o Blumenau. Saque pesado, a bola toca na fita e na sequência cai na quadra do Blumenau. Esse do Goiás, ponto de saque, Lucas Tchotchot. No fundo, vai devolver de graça aqui o Blumenau. Bola para cima, Evandro, agora eu quero ver no fundo saída, Lucas Tchotchot tem defesa do Lucas Borges. Rodrigo, de segunda, Evandro, de novo no fundo saída, Lucas Tchotchot, boa defesa de novo do Blumenau. Olha o Gali, lá vem Lucas Borges, pega bem Matheus. Evandro insiste com Lucas Tchotchot na saída. É o primeiro time de Goiás na história da Superliga. E que saque do Vini Mendes, bola de cheque. E, pontaço do Goiás. Será? Vamos ver, olha o Vini. Foi na pancada. Bola dentro, ace, ponto do Goiás. O Goiás está numa fase nesse saque, terceiro ace do verde no jogo. Tinha o que ver, Vini Mendes De novo num saque viagem Atrás do Jamelão Passear na mão do Evandro Bola rápida de primeiro tempo E é ponto do Goiás Deixa eu ver esse saque, olha lá Saque mesmo, caixinha, Evandro Bola vai quase voltando de graça e o ponto, falei Tá lá, ponto de bloqueio, Lucas Borges Bola vem na mão do Rodrigo Deixa eu ver se vira o side-out, ponto No side-out pra equipe Da casa, apanha e leva o Blumenau Tira o set-point do Goiás, tá tudo igual 24x24 o Willian Aí vem o Renan Sete pontos pro time da casa Mais um ponto de saque O terceiro pra fechar esse primeiro set 28x26 A panha e leva o Blumenau Com seu quarto ponto de saque Só confirmando o quarto ace do time É, ter né Condições de voltar, vôleibol pra ele Não falta, vai ajudar muito essa equipe de Goiás Dante que é lá de Tumbiara Já pertinho de Minas Gerais Olha aqui o Vitor Baez colocando atrás do bloqueio O ponto E olha A primeira recepção do Goiás O segundo set também foi quebrada Não funcionou bem O saque tem cinco pontos até aqui no jogo Flutuante lá no fundo Bola na mão do Evandro Na pipe Ponto do Goiás Passa de novo ao saque dele É muito bom E foi no Líbero que não conseguiu pegar essa bola Lucas Tchotchoff ficou na defesa No do bloqueio E Alisson Na mão do Rodrigo A bola chega pra Renan Baezo Perdão Vitor Baezo Recepção sai errada de novo do Goiás Bola de cheque 23 a 17 no jogo Lá vai o Eric Saque Viagem Pesado Rodrigo Levantamento afastado da rede Alan Patrick A bola Pegou aqui no Eric Luquinha foi lá fora da quadra Voltou Thiago Brandler Vem pra Rodrigo Tempo cabeça Eric Não tem defesa Ponto da Pan Não sacou agora sim o saque Luquinha vem de graça Bola de cheque Pro Alan Patrick Fecha o segundo set A Panha leva Blumenau Um ponto que resume bem esse segundo set O saque Da Panha leva Blumenau Fez isso aí com a recepção do Goiás É uma virada Começa com o Willian na posição 5 Tentando descasar as redes O Vitor Baezo atacou o tempo todo Por cima do Pedro Com isso ele vai descasar as redes Tentando de tudo aí Bola vem aqui na entrada de rede Ponto do Renan Recepção tá linda Da Panha leva Blumenau Vira no side out Primeiro ponto desse terceiro set Vem aí o Vitor Baezo Pedro Wini A bola capta de primeiro tempo Ponto da Panha leva Blumenau E aí o Eder vai lá conversar na sequência Com o levantador Pedro Baezo Luquinha na mão do Evandro Vem aqui com o Eric O bloqueio funciona de novo Defesa aqui do João Vitor Eric empina lá pra entrada de rede Lucas Chocho encarou o triplo A bola não volta Vigésimo terceiro ponto da Panha Leva Blumenau Mais um de bloqueio O levantador do Goiás para o saque 24 pra Pan 20 pro Goiás Goiás sem poder cometer erros no jogo Lá vem o Pedro Saque flutuante na mão E o ponto pra fechar o jogo com o Yalisson Fecha o jogo A Panha leva Blumenau Ricardo Perini Pra Yalisson